Olá estranhos, eu sou Ken Nogueira e está lá mais um Atelier Gourmet Hoje a gente vai viajar para a França, hoje a gente vai fazer uma viagem para o outro lado do oceano Vamos fazer uma receita tradicionalmente francesa, o famoso croque moussier Que foi criado lá em 1910 nos bistrôs franceses É muito comum você comer com um vinho, acompanhar de um vinho, um bom café É comum nos cafés franceses, fazer uma receita toda especial, baseada na tradicional Eu não vou fazer aquela receita, já fiz uma outra receita de croque moussier para o blog Não fiz vídeo, fiz somente o texto, fiz molho de tomate e tal Nesse eu vou fazer tradicional, apenas com molho grampo e sanduíche É muito fácil de fazer, vai ser uma receita facinho, rapidinho para você comer e se aliciar Então vamos para a receita Para essa receita você vai precisar de queijo mussarela ralado, presunto em fatias, mostarda, pão de forma, trigo e leite E para começar o que nós vamos fazer? Vamos fazer agora o molho branco, começar pela fazer o famoso molho de chamel O molho de chamel já está pronto Que agora a gente vai fazer a montagem do prato É muito simples de fazer, já deixei o fogo, o forno aquecendo lá em 130 graus Daqui a pouco nós vamos levar para o forno, vamos montar, levar para o forno e depois servir O primeiro passo eu vou pegar dois pão de forma, vou pegar a mostarda de Gion Passar nos dois lados Vou colocar o presunto Vou colocar o queijo mussarela Bastante queijo Bastante queijo Vou colocar o outro pão por cima Vou colocar o molho de chamel Ele vai ficar um pouco grosso Coloca bastante o molho de chamel Aí coloca mais um pouco de queijo Está aqui Vou levar para o forno agora por mais ou menos uns 10 a 15 minutos Então é isso minha gente Essa aqui é minha receita de croque moussier Uma receita tipicamente francesa Hoje aqui no Atelier Gourmet Espero que você tenha gostado da receita Muito fácil, muito rápido de fazer Muito prática E até a próxima Então até a próxima semana que vem tem mais receita aqui no Atelier Gourmet Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir, dar um joinha Ajuda esse canal Nós estamos chegando a mil inscritos aí Então bora ajudar a crescer cada vez mais Então até a próxima semana Tchau